Brasil, pela educação, tudo pela educação Muito rock, muita música, muita arte Pouco brasileiro, vamos lá meu povo, pra sociedade Vamos lá, todos os partidos políticos, todos os políticos desse país Revolução cultural pro Brasil, Serra Linhada Eu já não ando mais sozinho Vem o seu tesouro, cheio o telegrama e diz Vimos qualquer coisa em Brasília O povo fala em guerrilha, guerrilha da educação Guerrilha nacional O povo fala em guerrilha, guerrilha da educação Ponte aérea Música Tudo pela arte do Brasil A arte é isso que a gente tem que ter O povo brasileiro tem que ter arte na cabeça Brasil, terra linda Viva a arte Música Viva a arte Eu quero ver esse país Repleto de galerias Arte do povo brasileiro Arte da Cristina Chisica Beijo querida I love you Amo você querida Uhul Indico esse vídeo A essa querida amiga Essa querida amiga Das artes A genial Artista plástica Cristina Chisica A queridíssima A amadíssima esposa O pau no doelho Meu ídolo Meu escritor Se preferindo A amadíssima esposa O pau no doelho O pau no doelho O pau no doelho Que arrependimento O pau no doelho O pau no doelho